Em Governador Valadares, a Polícia Militar procura um homem que de dentro de uma caminhonete efetuou disparos de arma de fogo. Segundo o boletim de ocorrência, a intenção do atirador era tentar matar outro homem. O repórter Miguel Brás ao vivo conta pra gente o restante desse caso. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos de casa que acompanham esta edição do MG Record. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima tem 39 anos e o suspeito 32. A PM contou que uma equipe fazia patrulhamento preventivo quando foi informada sobre disparos de arma de fogo na rua Coronel Roberto Soares Ferreira, bem próximo à linha férrea no bairro Vila Bretas. A equipe foi para o local, só que quando chegou lá já não tinha mais movimentação, mas os militares ouviram alguns moradores e essas testemunhas contaram que a vítima mora no bairro de Lourdes. Então os militares foram até a casa dela, porém, ela não quis repassar informações sobre o ocorrido. Ainda de acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima não apresentava lesões. Então os militares começaram as buscas pelo suspeito, porém, até o início desta edição ele não havia sido localizado. A Polícia Militar também tentou conseguir imagens de segurança que ajudassem na apuração deste caso, mas também não conseguiu. Então qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito de 32 anos pode ser repassada pelo Disque Denúncia, o telefone 181 e 190, que é da Polícia Militar. Saulo.